Me fale das andanças, ex-amor, dos melhores momentos que passou. Me fale que eu vou te falar dos meus. Eu tenho todo o tempo pra ouvir os melhores momentos que eu vivi. São todos que passei ao lado teu. Mas se você quiser não vou lembrar, pra não te constranger me ver chorar. A gente fala então do que virá. Eu tenho toda a vida pela frente, e vou viver da forma mais urgente. Quem sabe um dia eu pare de te amar. E mesmo que isso possa acontecer, eu vou sentir saudade de você. Que culpa pode ter o coração? Se alguém vier pedir o meu conselho, a gente não aprende no espelho. A gente vive e sofre, pra aprender. Cada amor é tanto e diferente. A vida insiste em dar esse presente. Comece o dia amando mais você. Mesmo que isso possa acontecer, eu vou sentir saudade de você. Se alguém vier pedir o meu conselho, a gente não aprende. Se alguém vier pedir o meu conselho, a gente não aprende no espelho. A gente vive e sofre, pra aprender. Se alguém vier pedir o meu conselho, a gente não aprende no espelho. E cada amor é tanto e diferente. A vida insiste em dar esse presente. A vida insiste em dar esse presente. Comece o dia amando mais você. 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 Mais uma vez Meu coração esquece tudo o que você fez Eu volto com esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar já sabendo o fim É paixão e essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente te entregar, deixar acontecer Sempre acabo me envolvendo com você Esses encontros eu insistente encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal Eu chegando sempre como um louco pra dizer Que amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é um sonho pela vez Nada volta nem começo Volto pelo amor Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente te entregar, deixar acontecer Sempre acabo me envolvendo com você Sempre acabo me envolvendo com você Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal Eu chegando sempre como um louco pra dizer Que amo você Eu amo, eu amo 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 Eu amo, eu amo Amo você Eu amo você Amo você Me fale das andanças, eis amor Dos melhores momentos que passou Me fale que eu vou te falar dos meus Eu tenho todo o tempo pra ouvir Os melhores momentos que eu vivi São todos que passei ao lado teu Mas se você quiser Não vou lembrar Pra não te constranger me ver chorar A gente fala então do que virá Eu tenho toda a vida pela frente E vou viver da forma mais urgente Quem sabe um dia eu pare de te amar E mesmo que isso possa acontecer Eu vou sentir saudade de você Que culpa pode ter o coração Que pena que a vida quis assim Você viver feliz Você viver feliz longe de mim A dor rindo da minha solidão Se alguém vier pedir o meu conselho A gente não aprende no espelho A gente não aprende no espelho A gente vive e sofre pra aprender Cada amor é tanto e diferente Cada amor é tanto e diferente A vida insiste em dar esse presente Comece o dia amando mais você E mesmo que isso possa acontecer Eu vou sentir saudade de você